São 13 horas. Se nessa primeira quadra do programa vocês se indignaram, daqui pra frente vai ficar pior. É, daqui pra frente vai ficar pior. Porque até então, as mulheres conseguiram, na boa parte, permanecer vivas. Daqui pra frente, os casos que eu vou lhes contar, as notícias que eu vou lhes dar, elas não tiveram a mesma sorte. Uma mulher foi esfaqueada e morta pelo ex-marido. Ele se apresentou à delegacia e confessou. É, a reportagem de Ricardo Miranda. Vamos ver. Segundo a PM, Solange Ferreira da Costa, de 40 anos, foi morta com pelo menos oito facadas. O corpo dela foi encontrado coberto por uma lona no quintal da casa do ex-companheiro, no bairro Garças de Minas, em Iguatama. Ainda de acordo com a polícia, Gleison Pereira da Rocha, de 46 anos, confessou o crime. Segundo a polícia, Gleison se apresentou na delegacia de Formiga nesta segunda, acompanhado de um advogado, e confessou ter matado Solange na tarde de domingo. Eles estavam separados há dois anos. Gleison brigava na justiça pela guarda dos filhos de 5 e 9 anos. Solange morava em Lagoa da Prata. Aí, Minas Gerais! Eu tenho 215 e quero chegar nos 300 compartilhamentos. Eu te peço a você que me ajude a fazer isso. Porque a minha querida Ana Paula Reis está dizendo que esses homens são malditos, eu concordo. O Elton Abravanel. O Elton Abravanel está aqui, deve ser parando o padrão. Vem, Elton. Ricardo Luiz, Covartes, São Covartes, Pedro Júnior, a Mariana Braga, o Pêl Silva, o Mauro Júnior. Todos vocês, por favor, eu quero a opinião de vocês aqui. Porque é a opinião de vocês que montam o Alterosa Lerco. Vocês me ajudam a tentar entender o que está acontecendo nesse nosso país. País que ontem eu informei que o homem empurra a mulher da escada e mata. Aqui em Belo Horizonte. Hoje eu estou informando de um cara que mata e que é conhecedor dos seus direitos como bandido. Corre para a delegacia para se entregar. E esse mistério agora?